A igreja, pega o seu lugar, se arruma e se prepara, quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus bem alto, amém, então enquanto o povo vai se achegando, vamos aplaudindo a Jesus, amém, aleluia, corre para o seu lugar, aplaude a Ele bem forte, a Ele a honra, a glória e o louvor, vai aplaudindo a Ele, aplaude aquele que fez, que fará e que garante todas as coisas, aplaude a Ele de pé, aplaude ao Rei Santo, aleluia, 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 graças a Deus, Salmo número 1, diz assim, Bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores, antes, o seu prazer é meditar na lei do Senhor, e na sua lei, medita de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto a corrente de águas, que no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto Ele faz, será bem sucedido, significa que quando nós, ouvimos a palavra, meditamos na palavra, nós acessamos o destino que Deus tem para nossas vidas, quantos creem, digam amém, e o destino de Deus para a minha vida e a sua vida, é estar plantada junto a ribeiros de águas, e dar frutos, e tudo o que você fizer, será bem sucedido, a igreja avança, aleluia, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, porque o destino que o Senhor tem para nós, através da sua palavra, é estar junto a ribeiros de águas, Pai, sabemos, meu Deus, que contigo, Pai, daremos frutos, sabemos que contigo, Pai, onde tocá-los, ali prosperará, sabemos, Deus, que a tua igreja, no teu nome, avança, Portanto, eu te peço, Deus, que nesse momento, nesse período, o Senhor venha com palavras proféticas, com uma unção poderosa sobre as nossas vidas, nos direcionando, trazendo a palavra, para que possamos meditar, e dar fruto, segundo a palavra liberada, meu Deus, vem nesse lugar, meu Deus, vem nesse lugar, para manifestar a tua glória, o teu poder, a tua unção, quebrando cadeias, libertando cativos, batizando com poder, dando palavras proféticas, meu Deus, vem nesse lugar, Jesus, a tua honra, a glória, e o louvor, bate as nossas palmas, e louvores para sempre, adore o Rei, Santo, Que não há outro, não há outro, não há outro igual a ti, Jesus, Oh, te damos as boas vidas, Espírito Santo de Deus, Como um selo em meu coração Tu és meu tesouro Muitas águas vêm sobre mim E eu me sinto seguro Levante suas mãos e decai seu rei como um selo Como um selo em meu coração Tu és meu tesouro Muitas águas vêm sobre mim E eu me sinto seguro Como um selo em meu coração Tu és meu tesouro Muitas águas vêm sobre mim Me sinto seguro Pra onde eu vou sem você Não sobra nada sem teu grande amor Tu sabes tudo o que eu não sei E o que eu preciso é estar contigo Muitas águas vêm sobre mim Estar contigo, Jesus Poderoso, poderoso, poderoso Muitas águas vêm sobre mim 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 Muitas águas vêm sobre ti Muitas águas vêm sobre você Muitas águas vêm sobre mim Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Digo a minha alma quem é? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Só tu és incomparável Não há outro como tu Ele é sobre a terra e céu pra sempre Santo és incomparável Não há outro como tu Ele é sobre a terra e céu pra sempre Ele é sobre a terra e céu pra sempre Ele é sobre a terra e céu pra sempre Ele é sobre a terra e céu pra sempre Ele é sobre a terra e céu pra sempre Glória, força e honra Tua honra Sem armônia de ador Glória, força e poder Honra, 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 glória, força e poder Santo é de incomparável Não há outro ponto Reina sobre a terra e céu Santo é santo É de incomparável Não há outro ponto E pra ele é santo, santo Santo Ele é santo Pra sempre, sempre Santo é de incomparável Não há outro ponto Reina sobre a terra e céu Reina sobre a terra e céu Pra sempre Reina sobre a terra e céu Reina sobre a terra e céu Jesus Aleluia Aleluia A tua glória A tua glória me fascinou Quando em humildade se apresentou Vi em teus olhos chamas de amor Santo No instante em que se aproximou Santo Céus e terra Céus e terra A tua glória A tua glória Ao que é dito de louvor Ele é digno Nosso Jesus Onenoso Tu és Amado Deus Tua grandeza Que o Senhor A terra treme Com a Sua voz Junto com os anjos Eu me prostarei Pra encher o céu De adoração Santo Santo Céus e terra Noite e dia Tão signação Te dizer Santo Santo Toda honra E toda glória Ao que é digno de louvor Só é digno de louvor Adorado Exaltado Poderoso Nas batalhas Tu és Senhor Vamos declarar juntos Em majestade Em majestade O rei do universo Leão de juda Veio pra ser louvado Em majestade Leão de juda Venho pra ser louvado Venho pra ser louvado Em majestade O rei do universo Leão de juda Venho pra ser louvado Santo 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 Céus e terra Não sigam só de dizer Santo Santo Por a honra Ao que é digno de louvor Ao que é digno de louvor Ele é digno de louvor Ele é digno de louvor Aleluia 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 Levantai ao portas As vossas cabeças Levantai-vos Ó portais eternos Para que entre o rei da glória Quem é este rei da glória? Ele é o Senhor forte e poderoso Ele é poderoso nas batalhas, declara em majestade Em majestade O rei Ele é leão Venho pra ser louvado Em majestade No outro Leão Venho pra ser louvado Em majestade O rei do universo Leão de Judá Venho pra ser louvado Em majestade O rei Leão de Judá Venho pra ser louvado Saludou Rei do céu e terra Não se torçam de dizer Saludou Toda honra e toda glória Alguém é digno de novo Ele é digno de novo Ele é digno de novo Poderoso Levantamos teu nome acima de todo nome Rei Jesus Levantamos teu nome acima de todo nome Jesus Começa a declarar o nome dele Deixa fluir do seu coração Uma adoração genuína pra ele Nessa tarde O Senhor ele quer escutar a adoração da noiva Com as suas próprias palavras Deixa fluir do seu interior Uma adoração Se você não sabe o que dizer Comece a falar que ele é maravilhoso Traz a sua memória Aquilo que ele fez na sua vida A obra redentora Maravilhosa Comece a declarar Palavras de amor Amor ao seu amado Jesus Aumenta o volume da sua voz A noiva te adora Rei da glória Oh Isso mesmo noiva É você e ele agora É você e o seu amado Libera o som do seu interior Vamos abalar as estruturas do inferno Assim como Paulo e Silas na prisão Se você está preso Basta uma palavra de adoração a ele Nessa tarde ele te liberta Se você não sabe o que falar pra ele Comece a orar em línguas Quem ora em línguas Fala com Deus Libere um som santo Nessa tarde, neste lugar É baixar a maçã É baixar a maçã Poderoso, poderoso Jesus Aquele que é, aquele que há de mim Aquele que é, aquele que há de mim Aquele que é, aquele que há de mim Jesus, coroado entre as nações Poderoso, poderoso Ele é o rei Ele é o rei Seu reino não passará Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Seu reino não passará Ele é o rei 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 Seu reino não passará Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Seu reino não passará Ele é o rei Ele é o rei Seu reino não passará Ele é o rei Ele é o rei da glória Ele é o rei Seu reino não passará Ele reina pra sempre Te entronizamos Senhor Ele é o rei Vamos na igreja É só uma frase Ele é o rei Ele é o rei Seu reino não passará Seus enterros passarão Mas o teu reino permanece Seu reino sujo Ele é o rei Seu reino não passará 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 Ele é o reino Ele é o reino Seu reino não passará Teu reino é o reino E na palavra E na palavra E na palavra Os céus e terra passarão Mas o teu trono é eterno Poderoso Rei da glória E na palavra E na palavra Não existe outra canção melhor do que essa Que gosta de ouvir a sua voz Ele gosta de ouvir a sua paixão Ele gosta de ouvir a sua paixão Mais fundo, mais fundo em adoração Fecha os seus olhos, se entrega Se rende ao rei dos reis Que está neste lugar Digno Anjos cantam a eterna canção Santo é o Senhor poderoso Maravilhados em contemplação Da Tua beleza nós cantaremos Anjos cantam Anjos cantam a eterna canção Santo é o Senhor poderoso Maravilhados em contemplação Da Tua beleza nós cantaremos Anjos cantam a eterna canção Santo é o Senhor Santo é o Senhor Ele é Santo, Santo, Santo Por toda a eternidade Os anjos estão diante do Rei da glória E a palavra diz que eles cantam Santo, Santo, Santo É o Senhor todo poderoso Aquele que é, que era E que há de vir Não há outro igual ao nosso Deus Não há outro igual a Ele Oh, feche os seus olhos Clame por uma revelação nova De quem Ele é Vamos lá, igreja Nós não temos nada Pra oferecer pra você Mas o próprio Deus O vivo Deus está passeando Em nosso meio Ele habita em meio aos louvores Do seu povo Então você pode agora Com as suas próprias palavras Começar a exaltar O Rei da glória Ele está aqui Você é livre Levante suas mãos a Ele Levante suas mãos a Ele Levante suas mãos a Ele Os anjos cantam A eterna canção Santo é o Senhor poderoso Maravilhados 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 Em contemplação Da Tua beleza Nós cantamos Anjos 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 cantam A eterna canção É o Senhor poderoso Maravilhados Em contemplação Da Tua beleza Nós cantaremos Traremos pra sempre Traremos pra sempre Aleluia Ao que está sentado Sobre o trono Ao que vive para sempre Seja a glória Seja a glória Seja a honra E o poder Ao que está sentado Ao que vive para sempre Seja a glória 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 Ao que está sentado Ao que está sentado Seja a glória Ao que está sentado Seja a glória 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 Sobre o trono Ao que vive Para sempre Sempre Seja glória Seja a honra E o poder Seja a glória Seja a honra E o poder Ao que está Sentado Sobre o trono Mais alto, igreja, mais alto Que vive Sempre Seja a glória Seja a honra E o poder Seja a glória A glória a ti A honra E o poder Mais, 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 mais Ao que está sentado Sobre o trono Seja a glória Seja a glória E o poder Seja a honra Seja a glória Seja o que está Seja a honra e o poder Seja a glória Seja a honra e o poder Seja a glória A Ti, a Ti, Jesus Seja a glória Seja a honra e o poder Somente a Ti, Jesus Oh, declare o que está sentado Oh, o que está sentado Oh, o poder Seja a glória Seja a glória Seja a glória Oh, o poder Seja a honra e o poder Seja a honra e o poder Seja a glória Seja a glória Seja a honra e o poder Seja a glória Seja a honra e o poder Seja a glória 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 Seja glória a Ti, Senhor Jesus Seja glória a Ti, Jesus Seja glória pelos séculos dos séculos Seja glória pelo bem que o Senhor fez na nossa cruz Seja glória que estamos vivos com Ele para sempre Seja glória porque nós temos o forno divino eternamente Seja glória a Ti, Deus Seja glória pela nossa família, Senhor Jesus Te damos toda glória Seja glória Seja honra e o poder Seja glória 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 Amém. 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 Tu és santo, santo, santo Digo de louvor Tu és santo, santo É o Senhor Deus poderoso Digo de louvor Digo de louvor Tu és santo É o Senhor Deus poderoso Digo de louvor 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 Senhor, 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 Senhor Honramos o teu nome que é sobre todo nome, nome precioso, nome acima de todo nome, nome que está acima de todo principado, potestade, dominador, aquele que expôs a vergonha, todos os nossos inimigos, aquele que venceu, vence, vencerá para sempre. Se honrado aqui, ó leão da tribo de Judá, se honrado aqui, aquele que vem vencendo as nossas guerras, toma liberdade nesse culto, toma liberdade neste lugar, toma liberdade no meio da tua igreja, passeia no nosso meio, ó Pai, nessa tarde, que nós possamos ver os céus abertos, os teus anjos poderosos, ó Pai, agindo em favor da tua igreja, venha, ó Poderoso Espírito Santo, sobre nós, nós te adoramos e engrandecemos o nome de Jesus e fazemos isso com uma salva de palmas a ti, que só o Senhor é digno de adoração, de honra, de louvor. Vamos nos acomodar e já vamos receber com uma salva de palmas a Jesus, o apóstolo Rebolo. Glória a Deus. Boa tarde, povo abençoado. Amém? Feliz de estar aqui nesta tarde. Acredito que Deus tenha uma porção especial e específica para nós nesta tarde. Amém? Glória a Deus. Já está jorrando um som aqui. Aleluia. Amém? Cremos no poder e na manifestação do Espírito Santo. Aleluia. Nós cremos no poder e na manifestação do Espírito Santo. Amém? Muitas vezes vão acertando, quero dizer a vocês que para mim é uma alegria. Aleluia. 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 Jesus está aqui. É. E quando Ele está, acontecem coisas extraordinárias. O inferno está tremendo nesta tarde, porque Ele sabe que a manifestação do Reino está em São Paulo. Aleluia. Aleluia. É chegada a hora da manifestação dos filhos de Deus. Amam? Um som indetível e imparável nesta tarde. Quero dizer a vocês que não consegui dormir duas horas esta noite. Por a bênção de vocês. Porque tanto o poder, a unção, a revelação, os códigos fluindo e vendo o que Deus vai fazer em milhares de pessoas em poucos minutos. Deus vai mudar a história de vocês. Aleluia. Não importa se falamos uma hora ou dez minutos. Tanto faz. Eu sei que o Espírito de Deus vai fazer algo transcendental nesta tarde. Algo épico. Eu não sei o que vocês sentem, mas os céus estão abertos. A manifestação do poder está aqui. A glória dEle está aqui. Ele é Deus que levanta os mortos. Que cura os enfermos. Que faz milagres, sinais e maravilhas. Que tira os preços das cárceis. Que torna aqueles que estão entre um muladar. E coloca Ele em cadeiras de príncipes. Ele tem herança, Ele tem poder, Ele tem suficiência. Porque Ele não é um arquiteto, Ele não é um engenheiro, Ele não é um desenhador. Ele é o único criador. Ele não reconhece ninguém como Deus. Não há outro. Só Ele é super eminente em poder e em grandeza. Ele não tem a quem consultar. Ele não tem conselheiro. Ele se manifesta na plenitude do seu poder. E Ele reina em meio das gerações. Ele abre as portas que não existem. As crias abrem e ingressam por ela diante de milhares de anjos. Eu tenho visto esse poder em ação. Nos quatro cantos da terra, quando existe um povo faminto. Ele vem. Mostre-me sua fome nesta tarde e você verá o poder de Deus. Você verá a manifestação desse poder encarnado em você. Você não vem levar um pensamento, nenhuma doutrina. Você vem levar a encarnação de Jesus em você. A sustância de Cristo encarnada em você. Esse é o poder. Essa é a autoridade dEle. Tamanho poder não pode ser confrontado. Tamanho poder não pode ser detido. Você pode enfrentar diversas circunstâncias. Você vai ter as suas batalhas, mas em todas elas te levanta o Senhor. Te restaura o Senhor. Ele cumpre o seu propósito em você. Ao fim Ele te dá nova unção. Te dá nova revelação. Te dá novas estratégias. Te amplia o teu sonho. Abre novos livros. Só você tem que correr rápido. Seja rápido nesta noite para receber. Seja rápido para entender. Seja rápido para ouvir. Seja rápido para ingressar nas dimensões do Espírito. Estamos prontos para transmitir. Estamos prontos para transferir. Mas tenho que deixar uma palavra para você. Uma palavra que me atormentou a noite toda. Eu tenho plena consciência que muitos de vocês escutaram essa palavra. E tenho muitas outras para associar a ela. Mas tem uma palavra que está dentro de mim. Assim girando como um furacão. Livro de João capítulo 8. E ao que teu começo haja sido pequeno. O teu postreiro estado será muito grande. Ao que teu começo seja pequeno. O teu estado vindouro será muito grande. Irmão, irmão, irmã, filhos do mesmo Pai e do mesmo Senhor. Não importa a sua situação hoje. Acredite. O Espírito de Deus está aqui. Para levantar o teu rosto. Para tirar a tua vergonha. E ungir-te com a sua realeza. Deus não precisa de grandes começos. Ele só precisa que você comece. Que inicie algo. E Ele toma isso e expande. Porque o crescimento dá ao Senhor. Escrito está. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Não importa o que eu fale. Não importa o que eu diga. Ao fim, ao fim, ao fim. No final desta reunião, entenda. Deus vai transferir o Espírito de fé para você. Pastores, Deus vai transferir o Espírito de fé para você. O Espírito de fé para vocês. Para tomar, para alcançar, para possuir, para conquistar. Para implantar-se num lugar. Quando a igreja manifesta o reino, ela chega num lugar. Ela se estabelece. E os reinos da terra servem. Deus te dá a estratégia. Deus te dá um manto de autoridade. Para que você se ponha num lugar certo. E tudo flua. Para te tornar grande. Tudo conspira. Ainda as dificuldades, as batalhas. Elas conspiram de parte de Deus. Para que você se levante. Se erga. Saia do conformismo. E de novo você para mais forte. Mais ungido. Aleluia. A vida diz que Abraão. Acreditou em Deus. Ele creu. Em esperança. Contra esperança. Esperança. Libro de Romanos. Capítulo 4. Aí está Abraão. Sua mulher é estéril. A idade está avançada. Mas ele acreditava em esperança contra esperança. A ver se você entende. Esperança não é uma filosofia. Esperança não é passividade. Esperança é um dom que Deus te dá para gerar vida aonde só existe morte. Aplique isso em qualquer estágio. Eu tenho uma pergunta para vocês. Eu tenho uma pergunta para vocês. Aleluia. Me diga algo. Se nós acreditamos. Se nós cremos no Senhor. Esperamos no Senhor. Damos o que dê-lhe. Por que existem tantos bilhões de crentes em necessidade e escassez de igreja? Se existem tantas promessas na escritura para nós. Aleluia. Amém? Existem muitas promessas que nos garantizam. Que ele vai nos prosperar, nos expandir, dar crescimento, dar autoridade, dar domínio. Por que todavía existe escassez de igreja? Por que existe limitação? E a causa só da batalha espiritual? É da resistência do inimigo? Ou é desconhecimento da igreja de algumas estratégias que podem levá-la a vencer? É isso que nós deveríamos perguntar. Deus não falha. Satanás já foi despojado. Mas nós precisamos ter certas revelações para ingressar nessa dimensão de prosperidade. Na dimensão do ilimitado de Deus. Eu quero ser enfático neste dia e quero falar a vocês por um motivo bem especial. Faz poucos meses, na verdade pouquíssimos dias antes das eleições do Brasil, marquei esse dia. Marquei esse dia porque fui acordado na madrugada. E o Senhor me deu um sonho. E depois que acordei me deu uma palavra. No sonho havia quatro cordeiros. Quatro cordeiros gordos, caminhando, brincando, andando. Viam em fila. E detrás desses quatro cordeiros gordos, vinham outros magros. E quando eu acordei, eu não sou bobo, porque a gente já conhece a escritura. Então eu perguntei o que passa. Não eram vacas, agora são cordeiros. Antes eram vacas gordas, agora são cordeiros gordinhos. Mas o Senhor tem essa forma engraçada de falar. E Ele me disse mil duzentos noventa dias. E esse número também está na escritura. São aproximadamente três anos e meio. Mil duzentos noventa dias. Mas você verá esses cordeiros gordos andar. É para o Brasil, não é para o mundo. É para a nação brasileira. E depois disso, virá a escassez. Então nos fica pouco tempo. Menos de três anos para nós trabalharnos intensamente e acumular riqueza, empreender, para gerar negócios, gerar capital. Porque algo vai acontecer na economia do Brasil. Estão soltando o dinheiro que se acumulou. Mas de pronto algo vai mudar na nação. Então que tem ouvido para ouvir e que escute. Deus não está dando uma chance para você acelerar e gerar riqueza para a sua vida. É uma chance. O tempo você não vai ter sete anos. Vai ser bem menor. Nós vamos ter que correr, nos apressar nesse processo. Encontrar os códigos. Entender na escritura que talvez para nós não é uma preocupação. Porque ao fim, nós temos o suficiente. Todos vocês se veem bonitinhos aqui, lindos. Então significa que você tem o suficiente. Mas será que você tem para acumular? Quantos anos você conseguiria sobreviver se hoje parasse de entrar nos ingressos? Isso é o patrimônio que você tem. A herança que você tem para seus filhos. Está entendendo ou não? Aqui tem muita gente nova e alguns que não pesquisam ou não olham nada. Então eu vou ter que dizer algumas coisas que para alguns talvez sejam repetitivas. Mas para outros me perdoem, tá bom? Quem está falando aqui para vocês é alguém que nasceu e cresceu na favela. Não é que me adotaram de bebê. Eu cresci até adolescência. Até juventude. Vivi na favela, não favela como de hoje, com TV a cabo e asfalto. Era chão de terra. O primeiro banheiro na minha casa, não tenho vergonha para dizer, tinha 11 anos quando nos colocamos uma taça no banheiro. Está aqui? Não tenho vergonha porque teria vergonha se a sangue de Jesus não me houvesse alcançado. Mas o único que nos envergonha é o pecado. Está entendendo ou não? Quando adoramos aqui, dávamos a Deus a glória e a honra àquele que vive e que existe pelos séculos dos séculos. Eu posso entender isso porque só sou o resultado dessa glória. Obrigado, me troca. Preciso que me dê outro. O microfone, por gentileza. Deixe este para o final, para a hora de... Sei lá. Eu vou precisar de as mãos no final, mas... Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso das mãos livres, mas... Amém. Fale, esta é a minha tarde. Fale, esta é a minha tarde. Esta é a minha tarde. Deus vai fazer algo com você. Não importa se você está lá no último lugar. Deus vai escogir as estruturas espirituais da tua casa. Hoje você vai receber uma ativação do espírito de fé para agir em diversas áreas, inclusive as finanças. Deus tem esse poder para tirar as pessoas do estrito. Eu cresci nesse contexto de miseria e necessidade. Sem mentoria, sem mídia, sem IA, sem nada. Cresci em absoluto desconhecimento e ignorância. Sem paternidade. Em um lugar desfeito. Dormi muitas vezes na rua. Dormi muitas vezes na rua. Pedir na rua. Não por sem vergonha, senão porque não tínhamos o que comer. Quantas vezes tive que chegar no colégio com cheiro de fumaça porque não tínhamos nem praquerosene nem alquitrão. Não sei como se chama. Era fogo na lenha que pegamos no mato, senão não podíamos. Quando eu chegava lá cheiroso de fumaça no colégio, as pessoas obviamente que faziam bullying, mas eu nunca chorei por isso. Eu ficava rindo. Porque quando me diziam que eu estava cheiroso de fumaça, eu ria porque dizia, ah, hoje eu comi. Porque muitos dias ia sem esse cheiro. Está entendendo ou não? Pero esta não é uma história triste. Eu só estou dizendo para você que na escritura diz algo. Deus não faz acepção de pessoa. E diz para que a fé de Abraão, para que as promessas de Abraão alcançassem aos não-judeus, ao gentil, ao Brasil, ao Uruguai, ao Chile, à Argentina, Norte América, África, Europa, a qualquer nação. A fé de Abraão te alcança mediante o sangue de Jesus. E esta fé não é um pensamento intelectual. Não é você ter uma descrição do grego. Ah, é a fé, a hipostase, a sustância daquilo que não se vê. Não, 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 não interessa isso. É algo, é algo assim rudimentário, simple. Encarna em você e você acredita. Está entendendo? Você pode pegar qualquer livro de um evangelista, de uma pessoa usada em milagre, e ler ali como existe a operação de milagre. Eles explicam, explicam e não explicam nada. Porque não tem explicação. É um poder que está sobre eles para curar. Está entendendo ou não? Assim é a fé. Você não explica a fé. Você a demonstra. Aleluia. E o espírito de demonstração está aqui. Vou falar de novo. O espírito de demonstração está aqui. Porque Jesus disse. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Como se sente, pastor Pablo, aqui. O poder, a unção está aqui. Aleluia. Aleluia. Não porque ele morria, senão pelo despojo. Nunca tive medo do defunto. Tinha medo dos vivos. Porque sempre chegava a roupa dos difuntos. Está entendendo? Mas Deus tem sentido de humor. Por muitos anos. Quase 20 anos. O que me deu e gerou riqueza. Nas empresas, com a benção de Deus. Foi vender roupa de moda de elite. Rede de franquias. Vestindo só os ricos. Fale. Sofra, diabo. Não, você não entendeu. Eu não estou falando do Davi. Eu estou dizendo que você profetice. Diga, sofra, diabo. Não, não. Fale de novo. Diga, sofra, diabo. Porque na pior das minhas dores. É onde o espírito me ungirá. Isto está ficando pesado. Ele está aqui. Ele está aqui. Você não se assuste do que você vai receber aí. Não pense que a finança seja um tema matemático. Não é matemático. Estudei macroeconomia. Para entender o mundo em Stanford. O tema da riqueza não é um tema da economia. É um tema de unção. 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 A prosperidade é um espírito que encarna em você. Não é uma habilidade mental. É um amanto. É um vestimenta. É um unção que interrompa. E tudo começa a prosperar. A causa da glória de Deus que estava ali. Ingressaram uma arca. E tudo prosperou. O gado prosperou. O ambiente mudou. Então procure a glória. E ele até nessa. A vez não encontramos o caminho. O caminho não há de fronte. Deus tem outros caminhos para levar ao mesmo objetivo. Amém. Está aqui. O espírito da prosperidade. A unção dele que te torna grande. Eu entendo essa dor. Eu estive ali anos. Trabalhando forte. Tudo. Trabalho com salário. Desde os oito anos de idade. Antes não era nem trabalho aquilo. Porque vender coisa, pedir na rua não é trabalho. Mas com oito anos já comecei a ajudar na construção. Com quatorze anos fui trabalhar doze horas. Doze horas. E comecei a estudar no Uruguai em um programa especial no colégio. Onde eu ia à noite. Para poder trabalhar durante o dia. Está aqui. Então eu sei o que eu trabalho. Mas estava na mesma miséria e na mesma escassez. Só tinha conseguido minha bicicleta. Era tudo o que eu tinha. Está aqui. A primeira loja que eu abri. Foi restrita. Foi difícil, mas me atrevi a empreender. Com dezoito anos. Aquilo não funcionou do jeito certo. Às vezes fracassamos. Não sei se não temos sabedoria, inteligência. Tanto faz. O assunto é que fracassamos. Mas eu sempre digo algo. Nós somos sobreviventes, certo? Mas o maior sobrevivente. É aquele que não deixa os seus sonhos morrer. Você pode sobreviver vivo andando. Uma matéria que anda aí. Mas sem os seus sonhos. Porque os seus sonhos. São aquilo que está escrito. Pela fé que existe em você. Está aqui? A fé te gera sonhos. Te gera expectativa. Te gera esperança. Você começa a ver. E acreditar. Deus vai fazer. 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 Aleluia. E ali eu servia o Senhor. Nos quatro cantos do Uruguai. Cruzada para quem. Campanha para lá. Evangelismo na rua. Evangelismo em todo lado. Pregava a palavra. Servia o Senhor. Na mesma estreiteira. Na mesma miséria. Trabalhei na construção. Trabalhei em diversas coisas simples. Rudimentárias. Mas houve um ano. E eu sei o dia e o ano. Só vou dizer que era no 97. Deus falou para mim uma coisa. E Deus no meio. Trando resposta. Eu estava em muita necessidade. Muita necessidade mesmo. Com vinte e pouco anos de idade. Eu estava envergonhado. Pastor. Eu sentia vergonha. Na minha casa nós tínhamos fome. Não conseguia com o trabalho sustentar a casa. As dívidas eram grandes. Minha filha até sempre tinha nascido. Não havia para fraldas. A escassez era tão grande ali. Às vezes. Nós tínhamos só um litro de leite para aquilo. Nada mais. Não havia pão. Não havia nada. Você entende o que é estreito do estreito do estreito? E eu contou chorando, orando. Aí Deus me ensinou o jejum. Porque você, poxa, eu não sou dado ao leite. Eu gosto de churrasco. E quando você não tem nada. Então eu disse, eu não vou passar fome. Eu vou jejuar. Sofra, diabo. 14 dias, só na água. 20 dias, 40 dias. Está com fome ou não? Estou em jejum. Glória a Deus. Vou dizer para você o que é glória a Deus. Glória a Deus. É que nessa situação, o Senhor vem e começa a falar comigo. Fala coisas que eu precisava ouvir. E me disse, filho. A partir de hoje eu te prosperarei na área informática. Foi a língua que eu podia entender. Eu não sabia aprender o computador. Não sabia nem o que era monitor de CPU. Não sei como se chamava. Vou te prosperar na área informática. Vai e compre. Me deu as diretivas específicas. Compre. Livros. E leia. Eu disse, o que? Não deve ser livro de matemática. Depois que eu recebi essa palavra. Liberei aquilo. Aceitei. Recebi essa reba. Eu me fui a trabalhar. Para você entender. Eu estava em uma situação que eu caminhava 4 horas por dia. Em Montevideo. 4 horas para ir a trabalhar. Muitas vezes. E quando eu cheguei na livraria cristã. Comprei 3 livros cristão. Um deles ensinava como sair das dívidas. O outro ensinava como semear. Era um livro pequenininho. Só como semear, como semear, como semear. Meu Deus. Era semear, semear, semear o livro. O outro era dívida, dívida, dívida. E o terceiro era a bênção, a bênção, a bênção. Não vou fazer propaganda para os autores, mas. Entendi esses três princípios. Administrar as dívidas. semear no reino e ativar a bênção. Quando eu saí dali, eu ia andando pela rua. E tinha o boleto de retorno. E na rua havia uma pessoa com um manto estendido. E com aquele manto, ali tinha algumas coisinhas que estavam vendendo. Viu essas coisas quando jogam uma lona e começam a vender algo, e quando vem a polícia ali. Bom, no centro de Montevideo havia um cara com uma lona ali. Uma aparência assim, muito humilde. Não sei se que era um mendigo, mas muito humilde. E tinha uns livros ali. Uns livros gordos, grandes, assim, altos, de 700, 800 páginas. E eu vi que na capa dos livros tinha a foto de um computador. Do antigo Windows 95. Era de informática. E eu perguntei, quanto vale? Ele disse, estão em português. Em Montevideo. Eu disse, não tem problema, eu leio em português. Quanto? Ele me disse, naquele preço era 10 pesos. O preço do boleto. 10 reais. Eu tinha os 10 reais e paguei isso aí com os 3 livros. Agora, que anjo era esse? Eu não sei. Tanto faz. Eu só sei que eu tinha ouvido. Te prosperarei na área informática. Você entende o que é começar pequeno ou não? Você começa em algo pequeno. Deus gera o milagre. Depois que vem a palavra, vem o milagre. Não vem o milagre antes da palavra. Primeiro você recebe a palavra. Você encarna ela em você. E aí Deus começa a gerar o milagre. Fazer o impossível em seu derredor. Sabe para quê? Para cumprir aquilo que Ele prometeu. Porque diz que é impossível que Ele não cumpra aquilo. Porque Ele tem poder para fazer aquilo que Ele prometeu. Para você é uma promessa. Para Deus é um fato. Aleluia. Como não vamos dar glória a Ele? Aquilo pequeno começou a gerar outras e outras coisas. Mas sabe de algo? Siga um momento. É que eu estava alguns anos depois no Chile. Com um pequeno empreendimento. Mas foi crescendo. E agora já estava não em uma nação. Em quatro nações com redes de distribuição, importação e exportação. E eu me pergunto de onde veio o capital? De onde veio o investimento? São um vento que traz a prosperidade sobre nós. E esse vento sopra em São Paulo. Esse vento sopra no Brasil. Esse vento sopra em Meio Oriente. Esse vento sopra nos Estados Unidos. Em qualquer lugar que alguém invocar o nome santo do Senhor. Dentro do trono da presença do Eterno. Sai o sete Espíritos do Senhor. E um deles está vestido de prosperidade. Para prosperar a igreja. Aleluia. Deus acelera os processos. Não é capacitação. Não é habilidade. É unção do Espírito de Deus. O Espírito de fé. Faz que você encontre caminhos. Que você abra situações que estão travadas para todos. Mas para você. Somente para você. Se destrava. Você muda as equações. As fórmulas. As estratégias. Tudo que está nos livros. Você quebra esses princípios. Não porque você não conheça. Sino porque você tem uma unção que é superior. Deixa eu te dizer desse jeito. A Bíblia não diz. Que Israel. Estava em um momento. Em uma situação muito difícil. De fato diz que os filisteus. Oprimiam aquela nação. E a forma de opressão. Eu vou ler porque é bonito. É bonito. Se não vou ficar inventando palavras aqui. No meu oportunhol. Em Samuel 13. Nem procure. Eu só vou ler aqui para vocês. Eu não digo o versículo assim. Do trabalho para o cara que está lá na mídia. Porque se não ele fica dormindo. E dizem assim. Mas os filhos de Israel. Para se defender dos filisteus. Para afiar cada um. O seu arado. A sua enxada. O seu machado. A sua oz. Primeiro é Samuel 13. 20. Agora o 21. O preço era. X. E pelas. Grades do arado. Tanto. E pelas. Enxadas. A terceira parte de um ciclo. De afiar. As. Enxadas. E para compor. As. Aguilhadas. Tá bom. Assim aconteceu que no dia da batalha. Não se encontrou espada nem lança. Na mão de nenhum do povo que estava com Saúl. Amém. Aí é suficiente. O sistema de opressão dos filisteus. Isto é um congresso de batalha. 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 Batalha espiritual. Todos no lugar certo. A Bíblia diz. Que. Um momento. Que eles quiseram se libertar. Da opressão dos filisteus. Não estavam com fome. Em outro momento estavam com fome. Não. Aqui tinha comida. Estava tudo certo. Mas. Não tinham. Ferramentas. Afiadas. Não havia espadas. Não havia lanças. Então o povo estava ali. Mas não podia fazer guerra. Eu não sei se você entende. Mas a estratégia dos filisteus. É desarmar o povo de Deus. É deixar você sem armas. Para você pelejar. Você pode trabalhar. Você pode servir. Você pode até adorar o Senhor. Mas ele não quer que você tenha arma. Porque quando você tem arma. Você já não é um jornaleiro. Você não é empregado. As armas fazem de você. Um guerreiro. Eles tinham o DNA. A genética. De filhos da guerra. Filhos da guerra. Porque eles eram filhos de Abrão. E Abrão era um homem guerreiro. Não pensem que Abrão era um velhinho. Que velhinho nada. Pegou 300 do céu. E saiu no meio da noite. E antes da madrugada. Estava batendo nos adversários. Em quatro reis. E se Israel era descendente dele. Então no DNA dele. Estava o espírito de guerra. Como está em vocês. Ou vocês não são filhos de um apóstolo guerreiro. Que também teve uma mãe guerreira. Que foi uma das maiores pioneiras da batalha espiritual no Brasil. Então o legado desta casa é a guerra. Se sacuda aí. Para que a religião vá embora. Me perdoe. Eu não sei se o nome desta casa é bola de neve. Parece que é né. Esse é seu nome. Mas o seu sobrenome é guerra. Vocês são a casa de guerra. Vocês são a geração da batalha. E é o tempo de retomar essa natureza. Só existe aqui alguns. Que a inchada de vocês não tem fio. O machado está cego. Você diz né. O machado está cego. Não consegue cortar nada. Temos que admitir. Porque os filisteus nos tem tão oprimidos. Que não podemos afiar nossas armas. E para alcançar algo temos que ir a pagar imposto. Imposto. Que vamos falar de imposto. Quantos aqui autônomos ou empreendedores tem? Levantem a mão. Ok. Baixem a mão. Vamos fazer o inverso. Quantos aqui trabalham para alguém? Com salário, carteira. Levantem a mão. E caia de vergonha. Não se ofenda comigo. Não se ofenda comigo. Temos que pagar 100 mil. É o máximo que posso pagar por esta função e este serviço. Então dá 70 para você e 30 para o governo. Entende isso? É matemática simples. Mas, se você fosse um empreendedor, um empresário. E você prestasse serviço para a empresa. A empresa também dispõe de 100 mil. Porque o orçamento que ela tem para esse serviço. Só que iria talvez 8 mil para o governo. E ficaria 92 para você. Você dá conta por que precisamos empreender? E o pior é que o imposto não inventou Saúl. É outra história. Deixa para outro dia. Mas foi um irmão nosso. Que ensinou os egípcios a cobrar imposto. Essa é outra história. O que estou dizendo é. Que Deus quer libertar você dessa escravidão. Mas você não vai conseguir se libertar. A menos que você tenha arma para fazer a guerra. Vou dizer de novo. Nós precisamos desta geração. Tomar novas armas. Afiar a espada. Converter as nossas armas. Em algo que possa não só produzir serviço. Mas produzir posição de honra. A ver se você entende. É o mesmo aço. Mas uma coisa é um aço rudimentário. Que torna o jardim mais bonito. Mais belo. E outra coisa. É o aço. Que forja uma espada. Que te dá uma relevância e autoridade. Eu pergunto. O que você vai fazer com os dons que Deus te deu? Você vai deixar o jardim dos filisteus mais bonito? Ou você vai fornear isso em uma espada? E trazer a liberdade para a sua casa? É o mesmo esforço. Estamos aqui ou não? Nós precisamos entender esse princípio. Asimilar esse princípio. Cada uma dessas armas. Desses ferramentas. Têm seus paralelos no mundo espiritual. Só o rei estava bem. O demais tudo em necessidade. Mas tomaram a decisão certa. De ir à batalha. E Deus entregou a eles a vitória. Você entende ou não? E Deus fez vários processos. Até trazer a liberdade total dos filisteus. Fez os movimentos que Deus tinha que fazer. O que eu estou dizendo hoje aqui para vocês é o seguinte. Vocês precisam se posicionar hoje. E tomar a decisão. De sair do estreito financeiro. Que está na nossa mentalidade. E entender que o rei do universo. Te chama de filho. E não existe ninguém. Que se chame filho de um rei. Que não receba. Que não receba. O galardão da realeza. O dote da nobreza. As vestes da nobreza. A capacidade da nobreza. Você já tem a intimidade. Ou não temos a intimidade com o rei. Agora deixa que o rei te cuide. Deixa que o rei te limpe. Deixa que o rei te vista. Mas precisamos de algo para acessar essas armas. É um espírito de inconformidade. Que se junta com o espírito de fé. Você não pode ter fé. E aceitar tudo pacificamente. Eu não sei se você entende. Mas há uma grande diferença. Entre paz e guerra. Jesus não é. Segundo as palavras dele. Segundo as palavras de Jesus. Jesus não é Buda. Ali não é paz e amor. Não é vindo trazer paz. Senão espada. Jesus não é um pacifista. É um reformador. E para reformar. Você vai ter confronto. Aleluia. Estamos aqui ou não? Você vai ter que confrontar. A cultura da tua casa. A cultura da tua religião. E calado em silêncio. Puxar o espírito de fé. Fechar os olhos. E caminhar em frente. Independente do que você diga. Independente do desafio. Você não pode perder o foco. Tem que avançar nessa direção. Naquilo que Deus te mostrou. Eu fiz algumas orações malucas. Porque para você crescer e ser grande. Você precisa de duas combinações pastor. Você precisa de ignorância e de fé. Se falha uma delas você já foi. Tem que ser ignorante e tem que ter fé. Quando eu falo de ignorante você não tem que pensar tudo. Porque se você pensa tudo trava a fé. Então você tem que ser bobo. Para se tornar inteligente. Amém? Então um dia eu fiz uma oração assim dessas bobas. Só que eu não sabia que era boba. Orei acreditando. Senhor eu quero ser. O homem que mais dinheiro te dê para o teu reino nesta cidade. Só que eu não fui contar para o pastor. Não publiquei no Instagram. É uma oração íntima. É você com Deus. Você tem essa convicção. Eu quero dar, 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 dar para o reino. E quando isso encarna em você. Deus diz, eu vou te dar e vou ver. Está aqui ou não? Porque olha que estratégia. Você não pode dar o que você não tem. Se você é o que mais dá. Com vinte e poucos anos de idade no Chile. Eu fiz uma oração ao Senhor. Pai, eu vou dar a volta à equação. Todo mundo, e o que eu fiz é até agora. Te dou 10% e fico com 90%, mas o 90% não é bom. Então eu vou mudar a equação. O que acontece se eu pego tudo o que eu tenho e fico com o equivalente ao 10% ou com o mínimo e tudo o resto para ti? Como você pode fazer isso quando você tem um salário ou tem um ingresso pequeno? Por isso eu falo que salário é complicado, você precisa ter empreendedor. Você precisa ser, porque são os códigos. De fato, quando eu estava em miséria, Deus me disse, por onde você quer que eu te abençoe? Porque você trabalha. E por mais que eu abençoe, eu abençoe aquele que você trabalha. Quanto vai conseguir mais? Um acréscimo, um aumento? Mas quando você se torna empreendedor, cada vez que Deus te abençoe, você cresce. Está entendendo ou não? Você dá a chance para que Deus te encontre. Você põe os princípios de Deus à prova. Então eu estava no Chile e me coloquei um salário, um salário pequeno. Para uma pessoa que vive no exterior e que tem empresa. E me coloquei um salário de mil dólares, que hoje seriam quatro mil e oitocentos dólares reais. Esse salário fixo para tudo, pagar carro, seguro, casa, tudo demais. E o demais eu vou te ingressar, te ingressar, te ingressar, te ingressar. Então, eu comecei a vender e a empresa começou a crescer, crescer, crescer. E tudo ia dando para o Senhor. 10, 15, 20, 30%, 40%. E durante sete anos eu não subi meu salário. Sete anos fiquei com o mesmo salário. As empresas cresceram. Ao final eu já não tinha carro. Minha casa seguia a mesma. Mas eu estava gerando milhões. E ia centenas para o reino. Quando eu passo sete anos. Sete anos. Você diz sete anos é muito tempo. Não sei qual é o tempo que Deus vai te dar para você. Mas para mim sete anos em 120 que eu vou viver é pouco tempo. Então eu vou dizer a Deus sete anos de finanças. É tudo para você. Depois é para mim. Entendo o que eu estou falando ou não? Ao cabo desses sete anos. Minha estrutura estava ali. Minha empresa estava ali. As estratégias vieram. Você tem que entender. Que toda a riqueza e a prosperidade que Deus nos deu. Não veio por facultade nem universidade. Porque não tinha nada disso. Não tinha herança. Não tinha formação nenhuma. Foi o Espírito de Deus. O princípio. O mesmo Deus que você tem. Aplicar princípios simples. Ser constante nele. Acreditar e declarar a palavra de fé dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Eu declarava esta palavra. Aunque o meu começo seja pequeno. Meu posto de estado será maior. Será maior. Será maior. Às vezes eu estava montando um triciclo. Uma bicicletinha. Rodado 20 de criança para vender. Colocando umas bonequinhas. Na loja. Pendurando uma roupa ali. E eu estava declarando aquilo. Meu comércio é pequeno. Meu posto de estado será muito grande. Será muito grande. Será muito grande. Eu estava naquela loja. De 25 metros quadrados. Mas eu não estava vendo aquilo. Eu estava vendo. Assim eu tenho que vestir todo este país. E me surpreendeu Deus. Porque depois deste tempo. Não foi uma nação. Foi duas, três, quatro nações. Eu estava vendendo milhões. Aleluia. Eu disse. Agora eu vou trabalhar sete anos para mim. E vou me aposentar. E eu disse. Sete anos. Você está bobo. E depois eu vou fazer o que? Vou fazer o que eu mais gosto. E o que eu mais gosto? Pregar. Assim que agora eu vou sair livre. Sete anos eu vou acumular. Se o Senhor me dar tanto dinheiro. Depois dos sete anos. Eu vou pregar. 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 Aos quatro cantos da terra. Senhor. Não vou estar preso de um sistema. De uma empresa. Nem daquilo que eu mesmo criei. E Deus como é mais rápido que nós. E também Deus é bem interessado. Você sabia disso, né? Por isso Ele não dá cinco para quem produz um. Assim que Deus diz. Poxa. Porque eu vou esperar esse cara sete anos. Eu posso fazer quatro. E com 37 anos de idade. Eu me aposentei. Você entendeu ou não? Porque Deus é aquele que tem o poder para honrar o que lhe promete. Estou dizendo aqui. Meu irmão, minha irmã. Deus tem o poder para honrar o que lhe promete. Você tem a fé de Abraão. Você não tem que fazer um teste de DNA. Você não tem que solicitar um vízaro em passaporte israelita. Você já tem uma herança de sangue na genética espiritual. Você não tem que fazer um vízaro em passaporte israelita. Você tem as mesmas bênçãos e a promessa de Abraão. Você tem que fazer um vízaro em passaporte israelita. Você tem que fazer um vízaro em passaporte israelita. de escuridão, mas você é filho da luz e as trevas não prevalecem contra a luz, a verdade te liberta, ela te dói te incomoda por um momento, mas depois isso parece loucura mas que eu tenho a perder, se eu acreditar na loucura do evangelho, talvez me resulte, e esta é uma noite de resultado Deus vai ativar a sobrenaturalidade de nossa vida, as correntes de pobreza e de miséria vão ser destruídas pelo poder e o peso da glória dele eu não estou motivando você, não se confunda eu estou impartindo a você eu não estou procurando a mente de vocês sabe o que estou procurando? que espada entre e parta você ao meio para o que é mortal e natural pereza e se resucite e se levante homem e mulher de fé que está em você em qualquer lugar do mundo que você esteja escutando esta palavra em qualquer tempo além desta data que esta palavra vivifique o poder e a sobrenaturalidade em vocês que também vem através da mídia como os aqui presentes e a mesma unção se propague e multiplique pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo olha aqui como funciona o princípio Deus só precisa de algo que você tem nas mãos e ela sobra e faz crescer e se multiplicar entende isso? por isso diz que Abraão acreditou em esperança contra esperança e depois diz deste jeito a esperança não me envergonha a esperança não me envergonha o que significa a esperança não me envergonha quando você está no processo quando você está no processo de formação para alcançar vai vir as vozes a lutar contra a sua identidade contra aquilo que você está fazendo e vão te apresentar alternativas vão tratar de te tirar do eixo a direita e a esquerda para que você desista para parar o que você está fazendo mas você tem que continuar e avançar rumbo àquilo que não se vê mas você sabe está dentro de você se você crê seja como uma mulher que todavia não se vê na sua barriga mas ela parou de menstruar ela sabe que tem algo ali dentro ela tem uma incomodidade aunque todavia você não veja a realidade esta é a sua noite de sua inseminação espiritual você vai receber o espírito de fé ele vai cair em seu ventre e você sabe que vai gerar algo algo vai ser mais de nove meses vai ser talvez nove anos mas você vai gerar algo grande estão aqui ou não o que eu posso fazer por vocês a parte de orar e transferir e terminar de pregar Deus me deu uma estratégia neste tempo porque não pense que porque estamos ausentes por este tempo sabático estamos dormindo eu não gosto de dormir mais de quatro horas eu me sinto incômodo se durmo mais tempo que isso me sinto incomodado com tanta coisa para a gente fazer como vamos ficar dormindo sou igual que todos vocês não gostamos de dormir assim que nos últimos oito meses tenho passado gravando 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 criando e gravando porque não é cópia é criação de uma escola de negócios 100% técnica 100% crista só para empreendedores porque eu acredito que se você tem menos de 30 anos você não deveria nem sequer pensar em sua cabeça em trabalhar para alguém você deveria ser empresário se você tem mais de 30 tem outras coisas que estão involucradas não é que seja impossível mas tem outras coisas mas na minha cabeça eu não consigo que uma pessoa a menos de 30 anos este trabalhando para alguém quando você tem um Deus que é rico em estratégias em ideias em criatividade em formas em caminhos impossíveis assim que para a primavera deste ano saímos com nossa escola já está prontinha está só para publicar amém uma forma de ajudar os empreendedores aquele que está no mundo dessa empresa fazer seus negócios essa é uma das coisas que eu posso fazer mas a segunda vai além disso é impartir o espírito de prosperidade e ativar esse som sobre vocês ele é perfeitamente transferível entende isso ou não ele é totalmente transferível nesse sete anos você se pergunta para onde eu estava enviando dinheiro porque sete anos minha empresa estava gerando riquezas e Deus me mostrou muito claro para onde eu tinha que gerar eu tinha que enviar dinheiro para aqueles homens e mulheres de Deus que eram o espelho que eram aquilo que eu pretendia alcançar que representavam o meu alvo entende ou não porque nós temos que saber que existe alguém que é maior que nós assim que eu olhei sete homens nas nações e comecei a semear porque se esses não são terra fértil quem é? sim ou não? se você tivesse só um grão para plantar e você soubesse que no futuro sua vida dependeria daquilo que você plantasse você colocaria isso em qualquer terra então eu entendi que a terra que dá o 30 a terra que dá o 60 a terra que dá o 100 por 1 e a terra que dá o 10 mil por 1 onde está isso na bíblia? não leu? a bíblia diz que para o que crê tudo é possível eu não é então eu apontei nesses lugares e comecei a semear 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 nesses lugares e por se acaso eu não estou pedindo oferta eu antes de vir no lugar de batalha como vou chegar no lugar de batalha sem oferta então quando me perguntaram eu disse nem sequer quero a passagem porque para mim semear no Brasil é uma honra está entendendo ou não? estamos aqui porque entendemos os princípios que ativam o mundo espiritual esta é uma casa de honra este é um ministério de expansão amém? então eu tive que ver aquilo agora o que eu estou falando é de transferência vou ser honesto com vocês a maioria desses homens eu nunca apertei a mão deles nunca disse para eles oi eu existo estou aqui porque eu não estou buscando a simpatia deles simpatia? eu não estou buscando o conforto deles amizade nem colocar uma selfie de fato você vai ver todo o meu instagram não tenho uma foto com nenhuma pessoa nunca porque eu não estou buscando essa foto eu estou procurando a unção que está neles e a unção ela obedece princípios vocês querem a unção pastores? vocês querem a unção? está aqui ou não? o que te dá a unção de prosperidade? ela te dá uma autoridade em esfera que você nunca poderia agir ali se você não fosse próspero me perdoe ela te abre porta diante dos grandes me perdoe mas é assim você está acostumado a fazer negócios de baixo para cima mas quando você tem autoridade você faz negócios de cima para baixo eu vou explicar algo para vocês sabe como eu abri as nações da terra? eu preguei em países que eram absolutamente religiosos para você ter ideia eu sou um missionário autopagado nunca uma denominação me enviou a nenhum país mas eu me financiava minhas campanhas minhas cruzadas para ir nos lugares a pregar então sou um missionário autofinanciado não tenho esse título só estou explicando para você entender a figura e pagando ia pregar nas cidades e nas nações foi uma vez numa cidade que eu comecei a pregar e encheram a cidade de panfletos panfletos de panfletos esparramaram dúzia de jovens esparramando esparramando espanfletos falso profeta na cidade carimbado conselho de pastores os sem vergonha nunca fizeram evangelismo como conselho estão aqui ou não? agora Deus me deu uma estratégia qual era a estratégia para entrar nas nações? bem simples Deus me disse abre negócio com eles não com os cristãos esquece os cristãos porque eu nunca fiz negócio com um cristão de verdade por um princípio bem básico e na minha empresa não trabalha um cristão tampouco porque é bem simples quando alguém se converte na minha empresa eu dou 60 dias para ele e ele está demitido porque a bíblia diz que você serve daquele que serve e eu quero que o simples me sirva não os irmãos então quando ele se converte eu guardo por ele e digo agora você é meu irmão eu já não sou meu chefe em 60 dias você está demitido aproveite porque agora você pode ser príncipe e rei também amém? então falando desses termos Deus me disse vai faça negócio nas cidades e nas nações e eu comecei a vender a crédito a crédito crédito e eles começavam a comprar e eu vendia e vendia e dava crédito para eles tudo com justiça tudo legal mas o que eu estou falando de um princípio espiritual porque a bíblia diz que quem toma emprestado é servo daquele que empresta então as nações à medida que fazia negócio com ela eu entrava nos tribunais do céu e começava a abrir os livros de justiça do eterno e dizia conforme o decreto do eterno nesta cidade aqui na Bolívia aqui no Chile aqui no Peru está escrito que o que deve é escravo daquele que empresta e pelo quanto no mundo espiritual esta cidade me deve eu tomo autoridade aqui e que as portas se abram de par em par você pode crer ou não mas eu não sei para acreditar amém me disseram você pode pegar no congresso eu faria eu existo para isso está aqui ou não pode falar aleluia está vindo eu sinto ela vindo está vindo uma ativação Deus pfff Quando você compra uma franquia de McDonald's Ou de qualquer coisa E com esta finalizo Porque não aguanto mais o espírito Você chega lá e eles vão te dar o preço 250, 500 mil, 1 milhão e meio Depende da franquia E depois Que você paga por aquilo Vai pagar o resto da vida uma comissão Dinheiro, etc, etc, etc E vai ganhar bem e é bom Para você Eu cheguei em uma grande marca Já passado o tempo E disse, olha eu tenho um plano Para a nação E quero abrir série de lojas E eu quero apresentar o plano para vocês Pois, venha E eu fui para a entrevista Quando eu cheguei lá eu mostrei o projeto Olha, eu vou encher o país Vou fazer lojas Assim, 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 assim Fazer isto E eles me falaram Maravilha, maravilha Uau, 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 uau Perfeito Poxa Eles disseram Esse é o nosso dia, né? Encontramos um maluco aqui Que vai fazer tudo isso para nós E aí eu disse E aí eu disse, peraí E o que você precisa? Me falaram Eu disse, só preciso que vocês paguem por isso Cada vez que eu abro uma loja Eu vou ter a franquia deles Você está entendendo bem Mas cada vez que eu abro uma loja Vocês me tem que pagar Para que eu abra a franquia de vocês Não, mas É absurdo Não, não é absurdo Quantos anos está que vocês querem entrar no país E nunca conseguiram entrar O país está aqui Nas minhas mãos E eu vou fazer isso acontecer Mas cada vez que eu invista Vocês também vão ter que investir X dinheiro E esse dinheiro não tem retorno É meu Porque você tem autoridade Ah, se eu lembrarei Daqueles primeiros 4 mil reais Mil dólares Que eu peguei de crédito Para abrir minha primeira lojinha Aunque teu começo seja pequeno Teu posto em estado Será muito grande Não pense que é Jô Seus amigos falando isso Não é um pregador aqui É uma palavra eterna Que está escrita Detrás dela O filho de Deus Tive que derramar sangue Para cumprir cada uma das promessas Que estão aí Se você entender isso Você vai se colocar em pé nesta tarde E vai dizer Ao que meu começo seja pequeno Pai O meu posto em estado O meu estado vindouro Será grande Será maior Você tem que receber O seu espírito de fé Nesta noite É o dia É a hora É transferível Você aprendeu antes Dos 14 com 40 15 minutos De línguas É tudo o que o espírito precisa Ou faça isso na manhã Quando acorda Ou faça na noite Deixa o horário fixo Você não dorme sem isso Não acorda sem isso E aí você vai gerar o poder É nos poder que vem os mistérios Que vem as estratégias Que vem os argumentos E quando você sai no mercado Quando você sai Nossa empresa Quando você entra nela Você começa a ver as coisas espirituais Descem as visões Desses milagres de Deus Quem é que tem o louvor Você quer receber esse poder? Eu estou falando para vocês De algo muito simples Para que aqui não haja polêmica O espírito e a fé Para você romper e abrir Mas não pense que eu me limito a isso Eu tenho igual que você Um pai demasiado grande Eu tenho visto milagres de Deus Fazer coisas gigantes Impossíveis Só que o religioso Vai me questionar Eu vi Deus criar riqueza Diante de mim Literalmente Eu sei quando Deus faz Alguns milagres Alguns sinais Não é estranho Que em momentos como este Deus comece a derramar O seu ouro líquido O seu ouro em pó As suas Escarchas de ouro O que é isso? Não é nada Não é para você que crê É para você que não crê Para que eles saibam Que Deus está mudando O DNA genética Que Deus está tirando O espírito de pobreza O cheiro de pobreza E colocando um cheiro De realeza em você Qual é o cheiro da realeza? O cheiro do altar Só pode dar Aquele que tem Só pode entregar E sacrificar Aquele que tem abundância Davi caminhava Seis passos E sacrificava um boi Seis passos mais Outro boi Só pode fazer isso Quem vive em abundância Nós às vezes Não temos para um cordeiro Você entende ou não? É por isso que Deus Vai levantar aqui Uma geração de prosperidade De liberdade financeira Nos próximos anos Você vai ver A onda maior De pastores E empreendedores Estou falando De pastores E empreendedores Pastores Você já tem A unção de administração É impossível Ser um pastor Sem a unção de administração É impossível Ter uma igreja De sucesso Sem a unção De rompimento Para abrir as esferas Para crescer Para evangelizar Para atrair as pessoas Essa mesma unção Que existe na manifestação Nas dimensões do reino Vão se trasladar Às dimensões De empreendedorismo De empresa E vocês vão ver Que coisas minúsculas Ponham a prova isso Comece com algo pequeno E você vai ver Um vento Que vai soprar Vai crescer Uma criatividade Ilimitada Algum de vocês Vão gerar marcas próprias Nomes corporativos Próprios Não limite A sua visão A sua cidade Não limite Seu estado Olhe longe Olhe longe Se Deus é grande Quando você olha pequeno Você está contando O que você pode fazer Com a sua poupança Com o que você guardou Mas quando você olha longe Você sabe Pai É Deus que eu fiz Aleluia Está entendendo ou não? Você quer receber essa unção? Você quer receber essa unção? Então venha 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 e receba Venha e receba Sem idade É só para os que crerem É só você que crerem Mas libere o seu espírito Deje fluir a unção A unção de prosperidade É uma unção É uma unção A medida que você adora Você quer receber o toque de Deus? Você quer receber a impartição O poder A ativação? Mientras adoramos aqui Você vai começar a adorar com eles Mas eles são só uma ponte Eles não são o final do caminho Você sobe na adoração deles E libera suas línguas Vamos Eles precisam do português Porque eles têm que ensinar as pessoas a adorar Mas você não precisa de português Você precisa da linguagem do reino A linguagem que fala o rei O rei não fala uma linguagem terreno Eles falam a língua do espírito É a língua do espírito que te transforma Eu vou dizer aí Orar por alguns de vocês Vamos, vamos Libere, libere isso Libere isso É a língua do espírito que te transforma O que está sentado Sobre o troco O que vive para sempre e sempre Seja glória Seja ouça em poder Seja glória O que está sentado Sobre o trono O que vive para sempre e sempre Seja glória 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 A moral que vive para sempre Seja glória, seja honra e poder Seja glória, seja honra e poder Ao que está sentado, sou e poder Ao que vive para sempre, sempre Seja glória, seja honra e poder Seja glória, seja honra e poder A Bíblia diz que ele derramaria Derramaria A Bíblia diz que ele derramaria sobre nosso espírito de poder Proféticamente Quando as águas desam sobre você Você receberá o espírito de fé Um batismo de fé Para romper nas finanças Para alcançar a liberdade econômica Em nome de Jesus Agora você vai fechar os olhos E vai esquecer de tudo aqui Não existe ninguém mais aqui Só você e o trono Me dê esses minutos de línguas agora Proibimos o português Que o português se torne línguas espirituais Cânticos espirituais E peça agora Peça ao espírito de fé Agora, agora, vai, 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 vai Espírito de poder Puxe 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 o sol Até lá em cima Em todo este lugar Puxe o poder Puxe o poder Puxa 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 Amém. 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 Tire as coisas da cadeira, coloque no chão, debaixo da cadeira. Vamos, rapidinho, não perdoa o espírito. Você é multidimensional. Os que vocês que receberam, nem se mexam, só fiquem aí. Sigam gerando, sigam gerando, sigam gerando. Vai vir um som maior. Eu vou pedir a todos vocês que estão aqui. Peguem a mão de alguém. Peguem a mão. Que um som de um flui para o outro. Você pode ser escasso em uma área, mas em outra área, Deus te abençoe. Que um som corra por todo este auditório, até lá atrás. Que o mesmo espírito que está aqui, que opera aí também. Que vocês recebam a dupla porção nesta tarde. Eu só preciso 10 minutos. Só 10 minutos. Só 10 minutos. Não perca a sua visitação. Feche seus olhos agora. E tome este som. Este som te presenta no trono. E quando você chega lá, pegue seu don de fé. Vamos. Olhos fechados. Todos recebendo. A segunda onda. A segunda onda. Vamos. Receba. Receba. Aí está, aí está. Aí vai, aí vai, aí vai, aí vai. E aí vai, aí vai, aí vai. E aí vai, aí vai, aí vai. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto